No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Aqui no estúdio da EBC Serviços hoje, o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Bom dia, ministro, seja bem-vindo. Muito obrigado. A pauta do programa de hoje é o perfil da classe média brasileira e o ministro Moreira Franco já está aqui pronto para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos ao Rio de Janeiro conversar com a rádio CBN, onde está Tiago Matias. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Ministro, qual o novo perfil da classe média brasileira que passou de 38% em 2002 para 53% este ano? Aqui o senhor atribui essa elevação que já soma mais de 100 milhões de brasileiros. Bom dia, Tiago. É um prazer muito grande falar com os ouvintes, seus ouvintes, os ouvintes da CBN. A classe média brasileira, ela foi, diferentemente do que muitos pensam, ela não é resultado das políticas assistenciais só. As políticas assistenciais, elas ajudaram, elas deram apoio a alguns segmentos da classe média. A classe média brasileira, ela é consequência de ganhos da renda do trabalho. Nós tivemos, durante os últimos 10 anos, alguns fatores que incidiram na renda do trabalho, que permitiram que 38 milhões de brasileiros ascendessem à classe média. E hoje nós temos mais de 50% da população, 53% da população é composta por pessoas que estão na classe média. E esse segmento coloca um trilhão de reais no mercado de consumo. A renda do trabalho, ela acendeu porque tivemos uma inflação controlada e tivemos uma política de salário mínimo que, durante 10 anos, de maneira consecutiva, garantiu ganhos reais ao trabalhador brasileiro. Tiago Matias, da rádio CBN do Rio de Janeiro. Você tem outra pergunta? Tem sim, Cátia. Eu gostaria de saber, ministro, como é que é formado esse novo perfil da classe média, aumento de negros? Olha, dos 38 milhões de brasileiros que ascenderam à classe média, 80% desses 38% são negros. 35%, 36% nordestinos. E uma ampla e generosa maioria das mulheres. As mulheres, elas ingressaram com muito mais radicalidade, vamos dizer assim, no mercado de trabalho, passaram, evidentemente, a ter o dinheiro fruto do seu trabalho. E, claro, que se já controlava o orçamento da casa do marido, agora colocando dinheiro na casa controla tudo. O orçamento da casa e o próprio marido. E esses ganhos são ganhos que nós já começamos a sentir no dia a dia da vida da família brasileira. Ministro Moreira Franco, vamos agora a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Gaúcha, onde está Giane Guerra. Bom dia, Giane. Bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Giane. Bom dia. Ministro, o senhor falou, explicou que a elevação da renda da população elevou a participação dos brasileiros que estão na classe média. Mas e a qualidade dos gastos desses brasileiros que é gerada a partir desse aumento de renda? Há pesquisas que mostram que quando se falava sobre a pretensão de gastos, quando a renda aumentasse, os brasileiros respondiam que pretendiam investir essa renda mais em educação e depois se fez a pesquisa, se faz as mesmas pesquisas e os brasileiros acabam respondendo que o aumento da renda acabou indo para itens de consumo como o carro. No fim das contas, o carro responde por o triplo do gasto médio que essas famílias têm com educação. Sobre a qualidade do gasto com essa elevação da renda, o governo federal tem algum plano através de políticas públicas, pode de alguma forma interferir nisso? Olha, Diane, eu com todo respeito, todo carinho, eu acho questionável uma análise sobre a qualidade do gasto da classe média. Primeiro porque eu creio que nós queremos, estamos construindo no Brasil uma sociedade democrática, em que as pessoas trabalham e isso foi um grande avanço. Em 2007, 2008, nós tivemos pela primeira vez no Brasil uma situação em que o número de trabalhadores formais, a população economicamente ativa, passou a ser maioria, desde que a estatística começou a ser construída, nunca tinha acontecido e isso se mantém até agora. O que mostra que o trabalho no Brasil é uma fonte de renda fundamental para a classe média e para a classe alta, mas sobretudo para a classe média. E, evidente, na sociedade democrática as pessoas estruturam a sua bolsa de compras de acordo com suas necessidades. Não só o carro como a motocicleta é um fator fundamental em um país que tem grandes centros urbanos com um sistema de transporte extremamente precário. O trabalhador leva normalmente duas a três horas por dia para se deslocar da sua casa ao seu local de trabalho, além da jornada que sempre é um pouco mais, quer dizer, a média da classe média brasileira é 41 horas semanais de trabalho. Então, você veja que é acima da jornada. Por outro lado, as pessoas, as mulheres, elas passaram a entender que, vou dar um exemplo, elas passaram a entender que para garantir o seu emprego, para ter um emprego de qualidade, ela tem que se cuidar, ela tem que cuidar da sua aparência. Por isso, a indústria de cosméticos e higiene no Brasil, no setor industrial, foi o que mais cresceu. E não é só vaidade, não é uma coisa condenável. A vaidade é um dado positivo. As pessoas querem se cuidar, querem aparecer melhor. Então, eu acho que o gasto é um gasto que o governo não vai interferir. O governo vai cuidar, sim, no sentido de garantir que o endividamento não seja excessivo. Nós estamos nos organizando e já várias iniciativas foram tomadas pelo Banco Central e nós estamos trabalhando, a SAI trabalha junto ao Banco Central para aprofundar o processo de inclusão financeira e de educação financeira para que o cidadão da classe média saiba quanto está pagando de juros, saiba organizar a sua vida, saiba fazer com que não se endivide além da sua possibilidade. Então, eu creio que nesse item que é o endividamento, algumas pessoas dizem que está excessivo. Não está excessivo. O que aumentou foi a base. As pessoas da classe média, elas estão indo ao crédito, mas é hoje 35% deles também poupa, está abrindo caderneta de poupança. Então, você veja que passo a passo nós estamos garantindo a inclusão bancária e a inclusão financeira desses novos brasileiros, desses brasileiros que chegaram recentemente ao mercado de consumo. Jane Guerra, da Rádio Gaúcha AM, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Você tem outra pergunta para o ministro Moreira Franco? Tenho sim, ministro. Você estava falando desse trabalho da SAI junto com o Banco Central para tratar do endividamento do brasileiro. Quais medidas são mais importantes neste momento, na sua visão, ministro? Olha, eu creio que nós temos que trabalhar não só na educação do consumidor, porque nós constatamos que a classe média, só a classe média, ela tem pago coisa em torno de 100 bilhões de reais de juros. Mas ela tem consciência de que ela percebe, ela acha que só está pagando 3,7 bilhões de reais. Então, você veja os seus ouvintes, os ouvintes da Rádio Gaúcha que nos honra com a sua audiência, eles podem perceber que as pessoas não estão devidamente informadas. Isso entende. Qualquer um de nós abre a televisão, você vê que há anúncios no varejo em que a casa comercial diz que o preço de um produto à vista é o mesmo preço de um produto pago em 10 vezes. Isso não é possível, é aritmeticamente impossível. Não há nenhuma possibilidade de nenhum comerciante vender à vista ou pelo mesmo preço que vende em 10 vezes. Então, é necessário que o governo haja no sentido, por intermédio do Banco Central, no sentido de regular a necessidade de transparência no processo de composição do preço. O preço do produto e os juros que o consumidor paga, para que ele possa fazer a opção dele, para que ele possa negociar se vai comprar à vista ou se vai comprar a prazo. Se ele, ao invés de pagar em três vezes, quiser pagar em duas vezes, ele tem que negociar o preço, porque ele pagando em duas vezes, ele tem que pagar mais barato do que pagando em três vezes. Quando nós estávamos num processo de hiperinflação, de inflação muito alta, essa pequena diferença era quase que não percebida. Mas com a inflação controlada, com a taxa de juros caindo, essas diferenças são extremamente importantes. Então, nós, e aí as rádios, você, você, Giane, é uma peça importante nesse processo para ajudar no esclarecimento, na transparência e até cobrar do varejo quando começa a fazer promessas de negócios que não são transparentes. Obrigada, Giane Guerra, da Rádio Gaúcha AM, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela participação. E para quem ligou o rádio agora, eu sou Kátia Sartori e estamos hoje com o ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ele participa respondendo a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministro, vamos agora a Uberaba, Minas Gerais, falar com a rádio Sete Colinas AM, onde está Cleide Mariano. Bom dia, Cleide. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Cleide. Um dos fatores para classificar e dimensionar essa nova classe média brasileira, ministro, foi o tamanho do consumo realizado por esse público? Não. Inclusive, a pergunta, Cleide, é muito oportuna, porque a primeira providência que fizemos na SAI foi organizar uma comissão de técnicos para que nós pudéssemos, de acordo com a renda, estratificar a sociedade brasileira. É absolutamente impossível se fazer políticas públicas quando não se sabe para quem essa política se dirige. E, para se saber para quem essa política se dirige, nós temos que entender que elas são políticas feitas para pessoas. Pessoas, no caso aqui, que têm uma renda. Então, o critério fundamental é o critério da renda. Não é um critério ideológico, não é um critério sociológico, essa estratificação de classe, é um critério de renda. E, de acordo com a realidade brasileira, nós vivemos numa sociedade em que há muita desigualdade. A renda no Brasil ainda é desigual. Nós tivemos grandes avanços nesses últimos 10 anos, mas a renda ainda é desigual. Para se ter uma ideia, somente 0,3% da população brasileira tem renda familiar per capita acima de 10 mil reais, 0,3%. 10% da população brasileira tem renda familiar per capita de acima de 1.700 reais. Então, quando nós fizemos a estratificação, nós fizemos a estratificação no Brasil. Não adianta se trabalhar com taxas absolutamente irrelevantes. Numa sociedade de mais de 190 milhões, 0,3% não é significativo. Nós tivemos que trabalhar com a maioria da sociedade. E aí, nós temos a classe média, a base da renda da classe média é de 291 reais. É a base. E a classe média alta, ela vai até 1.019 reais. 291 reais é familiar per capita. A família tem quatro pessoas. E por que nós escolhemos familiar per capita? Porque nós queremos saber quem são as pessoas, em que grupos elas se encontram, quais as dificuldades para que as políticas públicas, elas tenham um endereço certo, elas atendam às necessidades que existem efetivamente. Se nós trabalharmos com renda A, B, C, D e E, isto é o alfabeto, não são pessoas. E não vai nos permitir entender qual a realidade dessas pessoas. Essa estratificação, ela é muito ruim, mas a distribuição de renda no mundo é muito ruim também. Para se ter uma ideia, para encurtar e terminar aqui, somente 18% da população mundial, 18% da população mundial vive com uma renda superior a 1.019 reais. Então, a classe média brasileira, ela, inclusive, ela, dentro do padrão internacional, ela está nele e está numa situação muito privilegiada. Cleide Mariano, da rádio Sete Colinas AM, de Uberaba, Minas Gerais, você tem outra pergunta? Sim. Ministro, qual que é o peso da educação nesse processo de evolução da classe média no país? Olha, os filhos da classe média, eles estudam, tem tempo de estudo e mais estudos, em torno de 49% acima dos pais. O da classe alta, somente 20%. Então, nós, Jair, podemos perceber que o estudo é um elemento, é uma ferramenta importante na classe média. Ela tem consciência de que os ganhos que o estudo dá são ganhos fundamentais para a consolidação da sua posição e para o seu futuro, sobretudo porque nós fizemos uma análise da renda do trabalho e vimos que não é a jornada. A classe alta, ela tem três vezes, a renda do trabalho da classe alta é três vezes maior do que a renda do trabalho da classe média. E nós fomos pesquisar por quê. E não é por causa da jornada. A classe média trabalha 41 horas por semana, a classe alta trabalha 42 horas por semana. Então, é a questão da educação. A classe média tem oito anos, em média, e a classe alta tem 12 anos, em média, de presença no processo educacional. E isso, a classe média começa a tomar consciência. Daí, eu tenho a certeza que daqui a algum tempo, e não muito tempo, nós vamos ter na rua, pela primeira vez nesses últimos 40 anos, grande movimentação sobre discutindo, debatendo bandeiras na área educacional, que não vai pedir mais aumento de salário de professor ou qualquer questão de natureza funcional, merendeira, servente, vigia, etc. Mas vai, além dessas questões que os servidores, os professores e os servidores certamente colocarão, vai se estar pedindo qualidade de ensino. A classe média está pagando a sua qualificação, porque a escola não vem atendendo em qualidade o que hoje o mercado de trabalho exige do ponto de vista de ferramentas, de conhecimento e de melhoria na qualidade do trabalho. Por isso, eu tenho certeza que o sistema educacional terá que mudar. E terá que mudar, e o governo tem consciência disso, só que numa escala completamente diferente de tudo que se viu até agora no Brasil. Nós temos mais de 100, 104, 105 milhões de brasileiros compondo este grupamento social. Cresceu de, como nós já vimos aqui, de 38% para 54% da população. Então, os números são muito grandes. Quer dizer, quando se fala em qualificação profissional, não se fala em um milhão, se fala em 30 milhões. E a estrutura, não só de receber essas pessoas para os cursos de qualificação, como a estrutura de gasto, ela terá que ser proporcional a essa mudança de escala que a entrada da classe média força no orçamento do governo federal e dos governos estaduais. Obrigada, Cleide Mariano, da rádio Sete Colinas AM de Uberaba, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Hoje, o nosso convidado é o ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco. Ministro, vamos agora a Nápoles, Goiás, conversar com a rádio São Francisco, 670M, onde está Nilton Pereira. Bom dia, Nilton. Bom dia para você também. Bom dia, ministro. Ministro, o senhor, como sociólogo, sabe muito melhor do que nós que esta evolução socioeconômica da classe média se deve, em grande parte, ao ingresso da mulher no mercado de trabalho. Mas essa mesma mulher que vai para o mercado de trabalho, para o chão de fábrica, para o escritório ou para qualquer outra atividade, necessita de políticas públicas, dentre elas, os chamados centros de educação infantil, antigas creches, para ter um lugar seguro onde deixar os filhos, enquanto ela está no trabalho, ajudando no orçamento familiar. Como é que o governo pretende, de agora em diante, encaminhar esse atendimento à mulher que vai para o trabalho e precisa da retaguarda para cuidar da família que fica em casa? Bom dia, Nilton. É uma alegria falar com você e acho que essa pergunta é muito própria, muito adequada. Em primeiro lugar, ontem a presidenta Dilma, no Palácio do Planalto, assinou a lei que transforma em programa o Brasil Carinhoso, que ele foi instituído por uma medida provisória, o Congresso, Senado e Câmara discutiram o programa, votaram. O objetivo é exatamente começar a enfrentar um dos grandes problemas decorrentes do processo de concentração de renda no Brasil. Nós tivemos, estamos ainda vivendo uma situação que é vergonhosa, no meu ponto de vista. No Brasil, os mais pobres são as crianças. os idosos pela rede de proteção que tem, que conquistaram ao longo desses anos todos, que começou com a Previdência Social e os direitos foram avançando e se consolidando. Hoje, os idosos, eles são muito mais ricos do que as crianças. As crianças são a parte pobre. Uma das razões da diferença de renda entre a classe alta e a classe média, por exemplo, é que a classe alta tem mais adultos do que a classe média. A criança, ela onera no orçamento familiar. Ela não contribui para o orçamento familiar ainda, mas ela precisa de gastos que a família tem que fazer para que o seu dia a dia seja garantido com alguma qualidade. Então, há toda uma compreensão desse problema e uma mobilização do governo para isso, para cuidar da criança. Além desse cuidado, que é um cuidado no plano da renda para melhorar, nós estamos muito preocupados em garantir para essas crianças uma qualidade pessoal, individual, muito mais muito mais alta do que a qualidade que a nossa geração, a geração dos nossos filhos teve. Nós precisamos dar aos nossos netos condições de educação motora, condições de educação social, de sociabilidade, capacidade de desenvolver sua inteligência e esses condicionantes se dão de zero a quatro anos. Então, além de dar a creche, e a creche não é para cuidar da mulher, da mãe só, isso é um apoio a ela, mas o objetivo do programa cada vez mais é garantir a esse brasileiro, a criança brasileira, condições para que ela tenha capacidade educacional de inteligência, de percepção, capacidade motora para entrar no mercado de trabalho em um mundo que será estar sendo totalmente diferente do mundo atual. Hoje, é muito diferente de há 20 anos atrás. Daqui a 20 anos será muito mais diferente do que a diferença entre 20 anos atrás e hoje. E as nossas crianças precisam estar preparadas para isso. Este é o programa Bom Dia Ministro, eu sou Kátia Sartori, estamos hoje com o ministro Moreira Franco da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O ministro responde a perguntas de âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministro, vamos agora a Vitória no Espírito Santo conversar com a rádio CBN de Vitória. Letícia Cardoso, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, diante desses dados sobre o atual perfil da classe média brasileira, eu faço a seguinte indagação para o senhor puxando pelo lado econômico. Essa classe, ela corresponde a 38% do consumo e hoje a facilidade do crédito na qual ela tem esse acesso, abro um parêntese aí dando destaque pela redução do IPI, suponhamos que ela pode comprar o primeiro carro, a classe média está viajando mais de avião, está comprando eletrodomésticos que até então ela não compraria como um ar-condicionado ou aquele mais moderno. esse acesso fácil ao crédito, isso preocupa o governo com o futuro endividamento dessas famílias? Olha, Letícia, na realidade a classe média hoje, ela responde mais de 38% do consumo. Se a classe média fosse considerada país, se a classe média fosse considerada país, pela sua capacidade de consumo, ela estaria no G20 dos países, ela está entre os 20 maiores países do mundo, seria o 18º país do mundo, o Brasil o 8º e a classe média brasileira da qual nós estamos falando agora, ela seria o 18º país do mundo. Então, ela coloca na economia, eu já disse aqui, esse ano, um trilhão de reais, é mais do que o PIB de muitos países que nós consideramos desenvolvidos. Pois bem, então, a questão do endividamento, evidente que é uma questão que as autoridades monetárias acompanham o Banco Central, o sistema bancário brasileiro, que é muito bom, as instituições financeiras, os serviços de fiscalização e apoio ao crédito, nós estamos com um programa de inclusão financeira, inclusão bancária e educação financeira, para que as pessoas possam ter condições de entendimento, de avaliação da sua capacidade e hoje, hoje, os números não são números que ainda, que provoquem qualquer tipo de temor. Nós tivemos um aumento da base do endividamento, ou seja, mais brasileiros foram ao mercado de crédito e nós estamos em condições de garantir que a percentagem de endividamento em relação ao quadro mundial ainda é muito baixa, absolutamente normal, não nos preocupa. Ao lado disso, a classe média, ela é 35% aproximadamente da classe média está poupando. A Caixa Econômica Federal, que tem como estratégia ser o banco da classe média, ela é a líder na abertura de poupança. Ela abria 400 mil cadernetas de poupança por mês. Quando ela permitiu que essas cadernetas fossem abertas nas lotéricas e nos pontos, nos canais Caixa aqui, ela que abria 400 mil cadernetas por mês passou a abrir 600 mil cadernetas. Essas 200 mil novas cadernetas, elas vieram exclusivamente do esforço de poupança da classe média. E eu estou falando de um esforço de poupança suplementar, porque ela já tem, como todo trabalhador brasileiro formal tem, a poupança do Fundo de Garantia. É uma poupança voluntária. As pessoas estão tomando consciência de que, além de organizar os seus gastos no presente, precisa se preparar para o futuro. Obrigada, Letícia Cardoso, da Rádio CBN de Vitória, no Espírito Santo, que participa conosco dessa rede de emissoras que compõe o Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministro, vamos agora a Tubarão, Santa Catarina, falar com a Rádio Santa Catarina, onde está Eduardo Ventura. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ministro. Olha, Ministro, nós podemos observar que são dados interessantes em relação ao crescimento da economia e também ao crescimento dessa nova classe média. Podemos afirmar, Ministro, que essa valorização da classe média tem também com o valor do salário mínimo que dobrou desde os últimos 10 anos? Não, claro. Ela, basicamente, como eu disse aqui já, ela decorre, o ganho, esse crescimento foi exclusivamente em função de ganhos da renda do trabalho. Não foi fruto de programas assistenciais. Os programas assistenciais, eles garantiram apoio a segmentos que estavam mais desprotegidos. Eles permitiram que as pessoas fossem, mas, para você ter ideia, o que o 13º salário coloca na economia é 10 vezes maior do que o aumento da verba para o programa Bolsa Família. Então, você veja que, do ponto de vista econômico, a renda do trabalho tem muito mais peso, tem muito mais importância do que os programas assistenciais. É preciso que nós tenhamos programas assistenciais e o objetivo do governo da presidenta Dilma é exatamente acabar com a miséria absoluta e só se faz isso com programas sociais. Nós ainda temos, mas temos que ter consciência que cada vez mais a sustentabilidade da classe média brasileira, ela será muito mais decorrente de políticas econômicas que tenham compromissos com a garantia social de direitos de acesso à riqueza, de melhoria na distribuição de renda, do que, propriamente, de políticas sociais. Ou seja, temos que ter políticas econômicas que garantam a sustentabilidade e o que significa políticas econômicas que permitam que haja um aumento continuado da renda do trabalho e que haja a possibilidade de você ter acesso ao emprego e acesso à educação. Obrigada, Eduardo Ventura, da Rádio Santa Catarina de Tubarão Santa Catarina pela participação com a gente no programa Bom Dia Ministro. Ministro, vamos agora para Fortaleza, no Ceará, falar com a rádio Jangadeiro FM. Alex Mineiro, bom dia. Bom dia, Cátia Sartori, bom dia, Ministro Moreira Franco. Ministro, após a nova classe média conquistar maior renda e crédito, de que maneira possibilitar essa manutenção desta condição social? Baixar impostos para serviços de fornecimento de energia elétrica, banda larga, telefonia, podem ser alguma dessas soluções? Olha, esses serviços, eles cada vez mais passam a fazer parte da cesta de demandas do cidadão brasileiro da classe média como garantia de uma qualidade de vida, de um estilo de vida. É uma ferramenta. Banda larga é uma ferramenta, não é um privilégio. As pessoas, cada vez mais, e nós somos um dos maiores países do mundo na inclusão digital, nacional. Então, a banda larga é uma necessidade. As pessoas precisam cada vez mais dela. Não é um dado de qualidade. O que nós precisamos é garantir que o ambiente econômico permita manter a renda do trabalho crescente. ou seja, a equação para você dar sustentabilidade à classe média é uma equação economicamente muito complicada, mas de formulação muito simples. Você precisa ter inflação controlada, precisa ter inflação controlada e renda do salário mínimo, renda do salário crescente. Com a conjunção, a conjugação com a inter-relação desses dois fatores, inflação controlada e renda do trabalho e o salário mínimo crescente, nós temos as condições econômicas ideais para isso. Os economistas, eles têm muita aversão a essa hipótese de você ter o salário mínimo crescente, como tinham no passado a hipótese de que você podia crescer dividindo, distribuindo renda. É esse princípio, o presidente Lula, quando chegou ao governo, ele sepultou o que se praticava antes. Toda a política econômica brasileira anterior, ela partia do pressuposto de que primeiro você devia crescer para depois dividir. Foi com a chegada do presidente Lula à presidência da República que essa orientação de política econômica mudou. ou seja, passou-se a crescer e distribuindo renda. Agora, nós vamos ter que enfrentar um outro problema que é a inflação controlada e o salário mínimo aumentando. Os custos de produção, os custos de vida no Brasil, de modo geral, são custos muito altos. O custo do trabalho é muito alto. Então, nós vamos ter que cuidar para diminuir o custo do trabalho e aí é uma questão de legislação. Se paga muito para manter um empregado formal demais, excessivamente. Então, isso pode ser modificado. E o outro aspecto é o aumento da produtividade para que você dê sustentabilidade a uma política de salário mínimo crescente. Então, nós temos que aumentar a produtividade. Para aumentar a produtividade, várias medidas estão sendo tomadas. a SAI, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério da Fazenda, tem grupos formados estudando exatamente melhoria na legislação no sentido de diminuir a rotatividade, de garantir qualificação profissional ao trabalhador empregado e não somente ao desempregado e incorporar na cultura da empresa a possibilidade de você ter melhorias funcionais, salariais na sua atividade laboral, na sua atividade produtiva. Então, essas medidas, elas estão... Nós temos consciência de que devemos enfrentar esse problema por esse caminho. Obrigada pela participação, Alex Mineiro, da Rádio Jangadeiro FM de Fortaleza, no Ceará. Ministro, vamos agora aqui para Brasília mesmo, Distrito Federal, falar com Walter Lima, que está no comando da Rádio Nacional AM aqui de Brasília. Bom dia, Walter. Olá, Cátia. Bom dia. Bom dia também ao ministro Moreira Franco. Bom dia, Walter. É uma alegria de ouvir, hein? É um prazer todo nosso. Muito obrigado, ministro. Bem, vamos aqui à nossa pergunta, ministro. Diante desse novo quadro de crescimento com a classe média alcançando 53% da população, eu pergunto ao senhor, pode então deduzir que o país está menos dependente das políticas públicas que tem por objetivo acabar com a miséria que milhares de brasileiros têm enfrentado, ministro? Olha, Walter, você sabe que a relação hoje é uma relação, no meu ponto de vista, é uma relação diferente, é inversa. Aliás, é uma pergunta instigante a sua, porque antes a sociedade brasileira era muito dependente do poder público, muito dependente do governo. E, por exemplo, eu sempre mostro como a expressão mais rica dessa dependência é coluna social. Em qualquer lugar do mundo em que o governo não tem tanta presença na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, as colunas de jornais cuidam do mundo privado, das relações sociais, do casamento, do noivado, de pessoas, pessoas que estão na sociedade, que transitam no seu meio, na sua cidade, na sua comunidade. No Brasil, essas colunas são colunas que tratam da autoridade, do poder, daqueles que têm algum tipo de mando, ou seja, que interfere na vida das pessoas. Numa sociedade com a classe média sólida, e é o que nós estamos começando a viver no Brasil, essa relação vai se inverter e está se invertendo. Hoje, no Brasil, cada vez mais, é o governo que vai depender das necessidades do cidadão. por isso é que nós, na SAI, criamos uma plataforma de comunicação chamada Vozes da Classe Média para atender uma mudança de realidade. Esses milhões de brasileiros que entraram no mercado de consumo, que compõem a classe média brasileira, eles eram invisíveis, eles não tinham importância em demandas públicas, eles faziam gato na sua casa e não pagavam energia, então eles não pressionavam o sistema elétrico, as empresas fornecedoras de energia, mas na medida em que eles começam a ter sua vida organizada e o gato é substituído por conta de luz, ele vai exigir, como eu já vi declarações no Rio de Janeiro, quando houve a abertura da UPP na Rocinha, eu vi na televisão uma senhora dizendo, não, tudo bem, eu vou acabar com o meu gato, eu pago, eu não pagava e vou pagar, mas agora eu vou cobrar, porque eu estou pagando, então essa atitude vai fazer cada vez mais que o governo dependa e formule as suas políticas para atender as demandas da população e não o contrário. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional AM aqui de Brasília pela participação com a gente no Bom Dia Ministro, lembrando que hoje o nosso convidado é o ministro Moreira Franco da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, vamos voltar para o Nordeste, vamos agora a Pernambuco, Petrolina, falar com a rádio emissora rural de Petrolina, Marcelo Damasceno, bom dia. Bom dia, Kátia, bom dia, ministro Moreira Franco. Bom, ministro, nós temos aí um efeito colateral e sem querer ser pessimista, muito pelo contrário, esse efeito colateral que a gente vê que é decorrente já dessa classe incorporada a um novo estágio de vida, um novo padrão de vida, um novo hábito de vida, e aí a gente tem um degringolamento, por exemplo, a questão da mobilidade. Petrolina, uma cidade com 350 mil habitantes, aí nós temos hoje 91 mil veículos registrados aqui na frota do Detran. Há uma demanda muito grande de veículo e estrangulamento aqui de tráfego, de trânsito, e com Juazeiro da Bahia aqui do lado, Cidade Limítrofe. E ao lado disso, os aeroportos, as classes médias entupindo os aeroportos brasileiros, as demandas também de telefonia e do sistema de net, como que o governo pode trabalhar as logísticas, justamente como o senhor estava falando aí, de acompanhar esses estrangulamentos? Olha, Marcelo, é a grande novidade do Brasil. Há alguns anos atrás, as pessoas viajavam de avião e jamais poderiam viver a situação de ter ao seu lado uma empregada doméstica. Hoje, no Brasil, a madame compra o seu ticket para fazer uma viagem, ou do Rio para o Nordeste, ou do Nordeste para o Rio, ou Rio São Paulo, Rio Campinas, Rio Brasília, e ao lado, ela não sabe quem vai sentar ao lado dela. Isso é uma sociedade democrática, é uma sociedade em que as pessoas passam, todas elas, até acesso a bens. E os bens, eles se tornam viáveis, quanto mais eles atendem a um maior número de brasileiros. O sistema viário brasileiro, ele sempre foi insuficiente, mas ele só atendia um pequeno número. Nós tivemos um processo de urbanização de uma velocidade inimaginável. Milhões de brasileiros foram jogados nas cidades, na época, eram cidades grandes, que se tornaram imensas, como São Paulo, para ter um processo de industrialização acelerado. Viam do Nordeste e lá iam para a cidade de São Paulo, cidade do Rio, e essas cidades não estavam preparadas para receber. Quando você abre a possibilidade das pessoas terem acesso ao consumo, elas vão ao consumo. É um direito, é uma melhoria, é uma resposta ao seu esforço de trabalho. As pessoas querem ter carro, as pessoas querem ter motocicleta, sobretudo em um país que não tem sistema de transporte. Nós não temos sistema de transporte de massa em lugar nenhum. Em lugar nenhum. e se nós não conseguimos no começo do século passado a ter estruturas de transporte de massa, metrô, sistema ferroviário que transportam grande número de pessoas, agora, com uma pressão como essa que você descreveu, o governo vai ter que correr atrás. Por isso é que eu disse anteriormente aqui que antes as pessoas dependiam do governo e ficavam babando o ovo do governo. Agora, o governo tem que atender essas pessoas. Nós temos que melhorar os nossos aeroportos, não é por causa dos grandes eventos. Nós temos que melhorar o aeroporto, não é por causa da Copa do Mundo. Nós temos que melhorar o aeroporto porque nós temos milhões de brasileiros usando o sistema e o sistema é ineficiente. As nossas estradas, os transportes de massa não atendem ao cidadão brasileiro. E são essas medidas que o governo federal tem consciência, se mobiliza permanentemente para isso, mas precisa do envolvimento dos governos estaduais e municipais. Obrigada, Marcelo Damasceno, da Rádio Emissora Rural de Petrolina, Pernambuco, pela participação. Vamos agora a Pato Branco, no Paraná, falar com a Rádio Selinalta M, onde está Edson Ronayser. Bom dia, Edson. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. A minha pergunta é sobre o consumo da população, uma colega já tratou do tema anteriormente, as pessoas, essas pessoas no qual o programa está tratando, estão passando a morar na casa própria, estão comprando carro novo, graças, entre outros motivos, à redução do IPI. Só que estados e municípios têm se queixado pela queda da arrecadação. É que o IPI compõe a base de cálculo do FPM, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. E o assunto tem preocupado a Confederação Nacional de Municípios. Como continuar, ministro, estimulando a economia, proporcionando qualidade de vida para essa classe média, sem onerar os municípios e estados. Tem quais as últimas tratativas do governo federal? Edson, você acha que é onerar um estado que cobra 25%? Eu estou falando um número que já aumentou. Estou falando para não ser depois visto como quem está fazendo observações absurdas. Cobra 25% de CMS de telefonia. Telefonia hoje é um bem absolutamente fundamental para as pessoas, para o trabalho das pessoas. cada vez vai se fazer quase tudo no celular. E se pagar 25%, por isso é que nós pagamos pelo serviço de celular mais alto do mundo. Nós somos, o cidadão brasileiro é onerado e obrigado a pagar uma luz porque os governos estaduais cobram de CMS também em torno de 25%, 30%. No Brasil infelizmente as autoridades municipais estaduais quando discutem essa questão elas tratam do orçamento como se fosse dinheiro pessoal. O orçamento de um município é para atender a população. Se você está melhorando a vida da população você não tem. Ao contrário é uma maneira do governo estadual e do governo municipal colaborar para que a população tenha a sua vida melhorada. É preferível gastar fazendo com que caia por exemplo o ICMS da telefonia as autoridades estaduais ao invés de ver como perda elas deviam ver como ganho porque elas estão contribuindo para que o cidadão brasileiro o trabalhador brasileiro o usuário do sistema de telefonia no Brasil pague menos possa ter essa ferramenta de trabalho usada de maneira muito mais eficaz e muito mais barata então essa mentalidade é que tem que mudar no Brasil o dinheiro não é do prefeito o dinheiro não é do governador o dinheiro é do cidadão se ele diminui o imposto isso significa que o cidadão está pagando menos para ter acesso a bens que são importantes para a vida dele Obrigada Obrigada Edson Ronizer pela participação com a gente ele aqui é da rádio Selinalta M de Pato Branco no Paraná Ministro vamos agora a São Paulo conversar com a rádio Tupi de São Paulo José Maris Cachete bom dia Alô Cátia bom dia bom dia ministro Moreira Franco com base em dados do censo ministro o IBGE apontou que metade das famílias que moram em favelas pertence a nova classe média antes ministro o senhor sabe muito bem que morar em favela era apenas para a classe mais pobre eu pergunto o que representa para o governo esse dado ministro falta de moradias ou falta de recursos por parte dos novos da classe média bom dia ministro bom dia Zé Maria olha o nosso critério de estratificação é um critério de renda nós precisamos no Brasil e aí não só o governo os institutos de pesquisa de opinião as pessoas que fazem pesquisas para o varejo as pessoas que fazem pesquisas eleitorais elas precisam trabalhar com critérios de renda e não com o alfabeto e no critério de renda você entende melhor as pessoas então de fato esse 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 aspecto existe existe por quê no meu ponto de vista por duas razões a primeira razão é que no Brasil nós tivemos um processo de urbanização muito acelerado e as cidades não se organizaram ao longo do tempo com tranquilidade para receber milhões e milhões de pessoas que se dirigiram para a cidade porque é onde é a tendência natural as pessoas querem viver aonde tem acesso a educação a cultura ao serviço a um trabalho mais qualificado a tecnologia e se tem acesso a isso muito mais fácil nas cidades do que no interior em que pese a vida no interior nas cidades pequenas de porte médio sobretudo aquelas mais voltadas para o agrobusiness é uma vida que mudou muito inclusive incorporando tecnologia e o segundo ponto é que as cidades brasileiras essas áreas ocupadas em que se chamam as favelas comunidades enfim tem vários nomes de acordo com o estado são áreas que nós não resolvemos ainda a questão fundiária urbana que é talvez mais grave do que a questão fundiária talvez não é muito mais grave do que a questão fundiária rural as pessoas moram constroem suas casas gastam na melhoria das suas casas pintam colocam equipamentos nas suas casas e essas casas não são delas é um ativo que não serve para nada elas moram mas elas não diferentemente de quem mora com título de propriedade elas não esse título essa casa não serve de garantia para ela ir a um banco e tomar um empréstimo como uma outra casa que é regular ela serve de garantia e é preciso construir ter programas habitacionais o Minha Casa Minha Vida foi um grande avanço a presidenta Dilma está querendo ampliar e vai ampliar o programa porque tem consciência que é necessário ofertar novas moradias moradias a possibilidade da casa própria a esse segmento da população mas não só isso é preciso a regularização fundiária urbana esse é um grande desafio que as cidades têm e o governo federal tem muita consciência disso e procura ajudar os municípios porque isto é muito mais uma função de quem cuida da ocupação e uso do solo que é o poder municipal do que dos outros poderes mas o governo federal procura ajudar os municípios que se dispõem politicamente em regularizar e garantir o título de propriedade aos brasileiros que moram em casas que eles construíram mas que não têm o título de propriedade Obrigada José Maris Cachete da Super Rádio Tupi de São Paulo pela participação e lembrando que a transcrição dessa entrevista e a íntegra dessa entrevista está em www.ebccervicos.ebc.com.br Ministro Moreira Franco vamos agora a Porto Seguro na Bahia conversar com a rádio 88FM de Porto Seguro quem está lá é Tarcísio Vieira bom dia Tarcísio Bom dia Kátia bom dia Ministro Moreira Franco bom Ministro eu participei recentemente aqui em Porto Seguro de uma palestra de um consultor sobre essa ascensão para a classe média pela chamada classe C ele dizia nessa palestra que a classe emergente agora na próxima década que a exemplo da classe C será a classe D a pergunta é do seu Ministério de Assuntos Estratégicos como isso tem sido tratado até porque essa classe emergente segundo ele é mais aqui na região Nordeste ô Tarcísio eu até queria te pedir você certamente é um grande comunicador aí em Porto Seguro e por isso tem uma influência muito grande sobre a população sobre os formadores de opinião é indispensável que nós façamos um esforço para estratificar a classe brasileira não pelo alfabeto porque se você fala classe D classe E classe F A B o que é isso? não me diz nada eu preciso saber são pessoas pessoas que trabalham que tem renda e que em função da renda do seu trabalho ou em função da renda que tem elas tem um determinado tipo de vida esse tipo de vida determina necessidades as necessidades determinam a política que o governo deve adotar para melhorar a vida da população então essas políticas elas só podem ser elas só podem melhorar a vida da população elas só podem ser adequadas se a autoridade pública conhece as pessoas que vão se beneficiar dela porque se não as pessoas não se beneficiarão como se tem muitas políticas públicas que não beneficiam as pessoas no âmbito do governo federal está se mudando isso e no âmbito da classe média nós estamos exatamente estudando a classe média para garantir políticas adequadas a ela então o que nós precisamos nós temos o por exemplo o programa de combate à miséria é para atender a população brasileira que ainda vive na miséria absoluta são 8 milhões de brasileiros que vivem nessa situação e o governo está cuidando disso o que significa é uma renda inferior a 70 reais então nós trabalhamos com renda e precisamos que você nos ajude para que quando olharmos para a sociedade e procurarmos avaliar a situação em que elas se encontram nós possamos ir pela renda que elas têm pelo trabalho que elas desenvolvem e pela renda pelo trabalho e do trabalho que elas vão conseguir Obrigada Tarcísio Vieira da Rádio 88 FM de Porto Seguro na Bahia e de Porto Seguro ministro vamos a São Luís do Maranhão falar com a Rádio Timbira M de São Luís Juraciveira Filho bom dia bom dia bom dia bom dia ministro Moreira franco prazer enorme inclusive estar falando com o senhor ao vivo também para a Rádio Timbira de São Luís do Maranhão e para todo o estado do Maranhão ministro é notório que no governo Lula e também no governo da presidenta Dilma Rousseff milhares de famílias brasileiras ascenderam para a classe média eu estou vendo que o governo federal está lançando o projeto Vozes da Classe Média aqui no Maranhão o governo do estado tem feito um trabalho muito forte de combate à pobreza recentemente inclusive muitos ministros do governo que não estiveram aqui constataram que já acima de 40% houve uma diminuição da pobreza em nosso estado eu gostaria que o senhor falasse sobre esse projeto Vozes da Classe Média e falasse sobre o impacto que ele pode trazer principalmente a região nordeste do nosso país ministro olha o o juracir vocês no Maranhão e nós temos a site trabalhado junto com a governadora Rosiane Sarney e o governo do Maranhão no sentido de formular esse programa que vem conseguindo obter resultados muito positivos o Maranhão que sempre foi visto como uma referência de baixa qualidade de vida de desigualdade social o esforço que o governo estadual vem fazendo está permitindo que se melhore as condições de vida a distribuição estrutura de distribuição de renda e se inclua milhões de maranhenses ao mercado de consumo ao trabalho formalizado ao acesso à educação à saúde a melhoria da sua qualidade de vida e eu tenho certeza é que também toda a sua capacidade produtiva a capacidade produtiva do cidadão vai melhorar também e nós estamos empenhados nisso e vamos trabalhar nesse sentido obrigada vai ter que aceitar nós vamos ter que conviver com todos os outros brasileiros sem preconceitos respeitando as diferenças e combatendo as desigualdades obrigada obrigada ministro Moreira Franco pela participação mais uma vez e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras meu muito obrigada e até o próximo programa e até o próximo